Estranho O som e o luz são as giras do seu vocabulário Estranho é o estar junto do seu Oscar azul Estranho é pensar no bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego a mim Entro no elevador, aperte o dores que é o seu andar Foi a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem e cobramos hoje Estranho mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina tudo preto de fundo alto Seu homem já me zonando o outro não ainda não tem o seu endereço Conto tantas minhas músicas pra sua voz mais sensato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar no bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego a mim Entro no elevador, aperte o dores que é o seu andar Foi a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem e cobramos E 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 não terminamos ontem e cobramos